Salve, platinadores do YouTube, aqui é o David do canal da Wallace Gameplay. Estamos aí com a continuação da série Darksiders 2, Definitive Edition, detonado 100% platina. E vamos continuar de onde paramos, eu já vou vir pra cá, para pegar o cavalinho. E vamos vir por essa ponte para pegar mais um coletável, que está logo ali à frente. Então vamos atravessar primeiro essa parte aqui da ponte, e vamos virar aqui à esquerda. Vou ignorar alguns inimigos. E aqui está o nosso coletável. Vou mostrar a localização no mapa. De lei, não podemos esquecer, estamos bem nessa partezinha aqui. Vamos coletá-la. Pegamos a moeda número 43. Beleza, agora a gente vai vir direto para essa direção aqui, só vamos reto. Nessa direção aqui da ponte, só reto. Porque a gente vai pegar mais um coletável. Eu vou passar direto. Vamos só correndo e vamos virar aqui, nessa areazinha. Beleza, já me joguei aqui, vamos nos jogar mais ainda. E aqui nessa salinha a gente vai ter uma batalha para pegar dois coletáveis que estão aqui próximos. Então vamos só matar os inimigos que estão aqui, senão eles vão atrapalhar a gente na hora de pegar o coletável. E eu já já vou mostrar a localização no mapa, beleza? Beleza. Peguei o inimigo. Maravilha. Tem mais inimigos ali ainda. Ativando na hora certa. Beleza. E esse aqui se foi. Vocês podem perceber que isso aqui é um botão, ó. Que a gente aciona. Não dá para a gente usar esse mecanismo agora. E a partir daqui desse ponto, ó. Desse lado aqui. Nessas caixas. Vamos até atirar nelas. A gente já encontra mais um coletável. Vou mostrar a localização no mapa. De onde a gente está exatamente. Bem nessa areazinha aqui. E vamos coletá-la. Beleza. A partir desse mesmo ponto, olhando aqui para cima, ó. A gente vai encontrar mais um coletável na mesma salinha que está logo ali, ó. Vamos atirar nele. E conseguimos aí mais pedra do poder. Beleza. Mas esse baú que está aqui no mapa a gente não vai conseguir pegar agora. Precisamos daquele outro recurso que eu havia falado. E depois a gente volta aqui nessa área. Vamos vir para cá. Vamos só subir. Deixa eu já esquivar desses caras. Se quiser pode matar aí. E agora a gente vem para cá. Vamos pegar mais coletável, ó. A gente indo reto. A gente já vai encontrar mais uma moeda que está logo ali na frente, ó. Ah, uma moeda. Está logo ali, ó. Brilhando, ó. Lógico que eu vou mostrar a localização no mapa. Estamos aqui nessa área. Vamos coletar a moeda número 45. Beleza. Agora a gente vai pegar o nosso cavalinho e vir por essa direção aqui, ó. Para pegar mais um coletável. Vamos continuar direto. E podemos nos jogar aqui, ó. Temos esse baú para pegar. Vamos pegá-lo. Deixa eu ver que arma é essa. Ah, a minha aqui é inferior à que eu estou usando. Vamos puxar esse mecanismo aqui. E a partir daqui a gente tem que ser rápido para subir, beleza? Tem que ser, tipo, muito rápido. Caso não dê tempo, vocês tentem novamente. Vamos subir aqui. R2. Beleza, consegui. E assim a gente pega o nosso coletável. Vou mostrar a localização no mapa. Estamos nessa areazinha aqui. E vamos coletar. Esse aqui é um coletável novo, ó. Relíquia dos Categodos. Beleza. Tem um já. É 1 barra 5. E agora sim a gente pode descer. Mas eu vou descer por aqui mesmo, ó. Beleza. Vamos sair daqui e já seguir para o modo história. Que fica bem por aqui, ó. Já é caminho. Inimigos vão surgir aqui. A gente elimina todos para não atrapalhar a gente para pegar o coletável, beleza? Vamos eliminar todos os inimigos. E tem mais ainda à frente. Estou causando bastante dano neles. Estou adorando esse dano dessa arma, mas teremos melhores. Vocês podem perceber que ali no minimapa já mostra um NPC. Deixa eu só matar isso aqui antes da gente pegar o coletável. Beleza. E o nosso coletável está logo ali, ó. Está vendo que está marcando um NPC ali na frente? Mirando para cima. A gente encontra mais um coletável que está logo ali, ó. Deixa eu só trocar de arma porque está atrapalhando. Vou mostrar a localização no mapa. Estamos bem aqui, ó. Nessa areazinha. E vamos atirar. Na pedra dos místicos. Número 15. Beleza. Vamos continuar adiante que tem um baú logo ali perto. A gente vai pegar o baú, ó. Já dá para ver ali no minimapa. Deixa eu eliminar esses inimigos aqui. Para eles não me atrapalharem. Foi. E a gente vai pegar esse baú aqui, ó. Beleza. Vou só pegar, não vou equipar. E vamos seguir adiante. Vou passar direto por esse bicho aqui. Só para ir mais rápido. Porque por enquanto não temos nenhum coletável. Pico da serpente. Não tem um capítulo. Não tem um capítulo. Não tem uma curção. Vamos. Não tem um capítulo. Vamos. Vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é o seu uso? O door-estop? Há apenas uma maneira de tirar ele do seu slumber. A Gilded Arena. Aqui, mortais são oferecer uma última chance de ganhar a liberdade do grave. A boon que inclui uma audiência com o King. Defeita o campeão do Irenia, e viva aqui com sua skull. Sua Majestade vai te dar uma audiência. E onde está essa arena? Não, arroz. Nós já chegamos. Deixe-me falar com o Lord of Bones. Deixe-me falar com seu campeão. E talvez você também, Chancellor. Você não pode escrair o que já está morto. Mas você pode tentar. Pai... ... na arena. Olhe o que eu disse para esperem você, door-estop. Diga-me sobre o King dos Mãos. Se o reino é eterno. Se o ordem é a lei. E o tempo é... ...não valorável. Eu tenho certeza que ele precisa apenas falar com aqueles que são dignos. Então você não deve ver ele, Chancellor. Oh, Loth. O que é o Echidna? O que tem com seu reino? O que eu ouviu, ela tem um próprio. O que eu ouviu, ela tem um próprio. O Shadow Realm, Issalic. Sim. O que é? O que as irmãs, somente, spinam suas webses. Muitos dos meu reinoes escaparam lá. Quando seu reino era ainda mais jovem. Nós os procurávamos. O que as irmãs não conseguem escaparam. Talvez ela tomou sedia aqui. E ainda não está fechando a maldade. O que é o reino aqui? O reino não é o primeiro reino aqui, é ele, Chancellor? O que é um nome? Uma outra, uma criatura chamada Argul, muito louca para ser mantida no trono. Eu ajudei meu senhor a sair dele, e até destruí-lo alguns dos seus servidores. Tisk, Tisk, o que meu senhor vai fazer sem mim? Seja cuidar da arena, Rousseff. Se o que aconteceu com você, eu não tenho certeza que ainda há mais questões. Agora, ganhamos pontos de habilidade, inclusive perguntaram sobre os pontos de habilidade que eu havia conseguido no último vídeo, que eram bastantes. Na verdade, lembra que tinha caído uma vez a energia e acabou atrapalhando a gravação inteira e eu tive que recomeçar? Quando eu recomecei, eu esqueci de distribuir os pontos que eu havia distribuído, quando não tinha caído energia, por isso que eu estava com tudo aquilo de pontos acumulados. Vamos só vir por aqui, tudo isso aqui, qualquer lado que vocês forem, vai dar no mesmo lugar. Caíram poções, tá vendo? Beleza, chegamos aqui nessa área cheia de caixas, tá vendo? E a gente vai encontrar um coletável logo aqui, já dá pra ver ali, tá vendo? Naquela áreazinha, e eu vou mostrar a localização no mapa, estamos bem aqui nessa regiãozinha. E vamos atirar nela, a pedra da resistência número 2. E olhando aqui para a esquerda, nessas caixas, a gente encontra mais um coletável que está logo ali brilhando, que é uma moeda. Moeda número 46. Agora vamos vir aqui, que isso aqui é uma espécie de caixa de correio. E vamos pegar aqui, ó, esses presentes aqui que surgiram pra gente. Vamos obter os itens. Esses daqui são os itens que a gente, basicamente, deixa pra trás, que o Vulgrim deixa pra gente. E algumas outras coisas relacionadas às missões. Conseguimos aí o Machado Esquelético, que provavelmente foi algo que eu deixei pra trás. E o Tolo, que vocês também conseguiram provavelmente, agora a gente já pode sair daqui. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu. O meu videogame deu aquele bug da tela azul e o jogo se fechou sozinho, aquele erro lá maroto. Mas o bom é que estava no autosave e acabei voltando pra essa parte. Então vamos continuar como se nada tivesse acontecido. Vamos sair dessa salinha. E eu não vou quebrar essas caixas porque eu já tenho 5 poções de vida. Geralmente vem poções de vida nela e quando tiver faltando poções, aí eu quebro elas pra ver se vem. Por enquanto eu estou com bastante poções, então eu não vou desperdiçá-las. Vou deixar elas ali intactas e eu só vou quebrar mesmo aqui as caixas do modo história. Vamos só seguir nessa esferazinha ali, ó, amarela, que está logo ali no minimapa, que é o da missão principal, nessa porta aqui, ó. Agora a gente vai escalar as paredes e seguir pelo teto para chegar do outro lado. Beleza, chegamos, agora a gente se solta. E vem por essa porta. E olha só esse cenário que muito maroto. Olha os dragõezões ali na frente. Eles começam a brigar, sei lá. E aqui está um NPC, ele vai falar algumas coisas. Só que eu vou vindo nessa direção aqui, ó, que tem um coletável. Olha só que legal. Está logo ali na frente. Vou mostrar a localização no mapa. Estamos bem nessa areazinha aqui, ó. E vamos coletá-la. É a página número 11. Beleza. E agora a gente vai vir por aqui mesmo, ó. Por essa porta. Podem sair quebrando tudo, só estou indo para ir mais rápido. Direto e reto. Vamos por essa porta. Novamente a gente já encontra mais um coletável. Está logo aqui, ó. Virando à direita. Nessa estátua. Já vou apontar para ela aqui, ó. E vou mostrar a localização também no mapa, ó. Bem no comecinho dessas escadas. E vamos atirar. Pedra dos Místicos número 16. Agora sim podemos seguir por essas escadas. Arena dos Mortos. Vamos só descer, por enquanto. E entrar na próxima porta. Nessa porta aqui mesmo, ó. Vamos entrar por ela. Beleza. E olha só. Uma espécie... Não sei que não chega a ser uma puzzle, mas teremos várias puzzles com isso aqui. Vamos apertar a bolinha aqui, ó. E girar essa luz para a direção oposta de onde ela está apontada. Beleza. Podemos agora passar por essa porta. Vamos descer aqui. Para pegar este baú. Vamos ver se vem algo bom. Olha só. Esse aqui ainda tem mais dano. Eu vou usar. Gostei. E agora vamos direto, sem subir ainda, para pegar outro baú aqui, ó. É, não é melhor do que a que eu estou usando. Então, beleza. Vamos sair daqui. Tem uma forma bugada de já subir direto, sem vir por essa parede. Que é por aqui, ó. Nesse montinho de ossos, a gente sobe aqui na parede e aperta R2. A gente já aparece lá em cima. É bem legal isso. E agora vamos vir por essa porta aqui, ó. Vamos para frente. Vamos para frente. Behold, a challenger enters the arena. But what does he seek? A solution from death? No! This one yet near. Quiet! You tell us his cause, speak, challenger. I'm here to defeat your champion. And so all challengers boast. But most leave it torment. Their souls burn from existence. And our champion of all the stronger for it. Enough. Bring out your champion. And now... There's power in this one. Power enough to duel as he claims. But our champion is no cur to be summoned at will. You must draw him four. This altar holds his power. This altar holds his power. The souls of all his slain and consumed. Three anima stones must be placed therein. And our champion will arise. Beleza, então vamos ter que conseguir essas três pedras. E vamos vir aqui pela direita. Primeiro a gente vai pegar um baú, para depois pegar um coletável. Vamos subir aqui. E vir por aqui, ó. Só para pegar um baú. Vai que vem alguma coisa boa. Vamos subir aqui. E aqui está o baú, bem na nossa frente. Pegamos ele. Dei um equipamento meio fuleirinha. Agora a gente pode descer. E vir por aqui, ó. A gente passou por aqui, só que agora a gente vai pegar um coletável. Então vamos só seguir por aqui. Vamos subir aqui, ó. E vir pela esquerda. Vamos só pegar esse caminho aqui da esquerda. Vamos subir aqui. Pular e apertar R2. Beleza, não deu certo. Obrigado, morte. Aí, agora deu certo. Vamos pular para frente. E agora vamos correr nas paredes. Olha só. Já estou vendo daqui o coletável. E eu vou mostrar a localização exata no mapa. Já que isso aqui mais parece um labirinto. Estamos nessa areazinha aqui, ó. E vamos coletá-lo. Relíquia dos Renágodos. Beleza, é 1 barra 10. Conseguimos o primeiro. E agora sim, podemos descer por aqui mesmo, ó. E já estamos próximos da porta que a gente tem que entrar. Que é logo aqui à esquerda, ó. Vamos entrar por ela. Teremos várias puzzles. E aqui é um lugar bem fácil de se perder. Vamos pegar um baú que está aqui próximo. As escadas aqui, se eu não me engano, estão destruídas. Deixa eu ver. É isso mesmo, ó. Então a gente vai correr nas paredes aqui. E aqui, ó. Onde a gente caiu, a gente já pega um baú. Vou pegar esse martelinho aqui, ó. E vamos correr pelas paredes e ir descendo. Beleza, eu cheguei lá embaixo. Está ótimo, foi um atalho. Só quebrando as coisas aqui. Porque aqui sim, são necessários quebrar tudo para pegar essas granas. Vocês viram que a gente precisa de grana, né? Para comprar todas aquelas habilidades. Então vale a pena. Eu não vou ignorar tudo tanto assim também como eu tenho ignorado. Vamos sair quebrando tudo. E vamos entrar nessa sala. Teremos essa super batalha aqui com vários inimigos. E fácil de morrer, hein? Tomar cuidado. Vamos matar todo mundo. Olha só que muito legal essa arma que eu peguei ali no baú. É muito legal. Ela é grandona. Acho que ela é bem chamativa. Essa arma aqui, gente, ela é aleatória. Ela veio no baú para mim. Pode ter vindo para vocês, como não. É uma coisa 100% aleatória. Nunca vai ser as mesmas armas. Ó, surgiu esse bicho grandão aí. Vamos eliminá-lo. Pode vir, moço. Pode vir. Apanhou muito. A gente já usa ataques de teleporte aqui, ó. Para recuperar a vida. Esses bichos aqui, eles são violentos quando em grande quantidade. Eu gosto muito de armas grandes assim, exatamente para acertar todos de uma vez só. Mas, beleza. Mesmo assim, eu já perdi algumas vidas aqui. Mas, veio poções, ó. Já vou usar diretamente. E pegar todos os itens aqui, ó. Porque vai que vem alguma outra arma possuída, né? Então, a gente pode sacrificar esses itens aqui para o Palace. E é muito útil, como vocês viram. Armas possuídas. E nessa mesma sala aqui, onde a gente está, olhando para cima, ó. A gente já vê um coletável logo após matar esses bichos. Eu vou mostrar a localização no mapa, ó. Estamos bem aqui. No andar P2. E vamos atirar nessa pedra dos místicos. Número 17. Beleza. Pegamos o coletável. Vamos seguir adiante por essa porta, que a gente ainda não passou. E vamos indo pelo caminho único que tem aqui. Só quebrar tudo que está no caminho. Para ver se vem aquela grana. Na qual não está vindo para mim. Vamos vir por essa porta aqui. E aqui a gente já encontra mais um coletável, ó. Entrando por ela, a gente já consegue ver logo essa moedinha aqui, ó. Vou mostrar a localização no mapa de lei. Onde a gente está. E vamos coletá-la. Beleza. Temos uma pequena puzzle aqui para resolver. Mas é bem simples. A gente já vai pegar a nossa mãozinha aqui, ó. Vamos vir para cá. E vamos pegar essa mãozinha às distâncias, ó. Pisei nesse botão. Ali se abriu. Peguei a mãozinha. Ou melhor, peguei a bolinha aqui, ó. Vou jogar aqui. E ali apareceu um baú disponível. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Vamos pisar nesse botão. Pegar ali a bolinha. Com a mãozinha. E vamos jogar aqui, ó. Nesses cristais. Eu já vou pegar essa lanterna que caiu. E vamos colocá-la aqui, ó. Em cima desse botão. Aí ela já fica como peso. E a gente vai pegar esse baú que a gente liberou. É, não dá para pegar essas coisas. Pô, a arma dá para pegar. Espera aí. Arma eu quero. Vamos fazer o seguinte. Agora que o portãozinho aqui está aberto. Vamos pulando de parede em parede. Chegamos aqui. Vamos vir direto por enquanto. Só deixa eu quebrar essas coisas. E vamos apertar aqui, ó. Esse dispositivo. A gente vai liberar aqui, ó. Esse portãozinho. E agora daqui mesmo a gente vai pegar. Opa, pode subir, morte. Escorreguei aqui. Vamos pegar a mãozinha. E daqui a gente vai agarrar aquela lanterna. Beleza. Conseguimos agarrar a lanterna. Vamos vir para essa direção. E passar por aqui, ó. Onde a gente ainda não tinha vindo. Vamos apertar a bolinha aqui, ó. Para colocar essa lanterna nessa estátua. Beleza. Conseguimos. Olha só que legal. Agora a gente vai empurrar essa luz para a direção oposta de onde ela estava mirando. Conseguimos abrir a porta. Beleza. Vamos pelo caminho único por enquanto. E já estamos próximos de mais um coletável. Já dá para vê-lo daqui, ó. Está vendo ali na frente? Para a gente atirar. Eu vou mostrar a localização no mapa exato de onde eu estou. Estamos nessa areazinha aqui, ó. Andar P2. E vamos atirar. Nesse coletável. Conseguimos pedra dos místicos número 18. Vamos vir para cá. E apertar a bolinha aqui, ó. Beleza. Conseguimos essa pedra. Vamos quebrar tudo, ó. Pedra de ânimos. Precisamos de três dela. Já encontramos a primeira, já. Para despertar o chefão lá que a gente vai ter que enfrentar. Se eu não me engano, aqui vai aparecer alguns insetos. Não tenho certeza. Poções não dá para pegar? Beleza. Não posso usar isso ainda. Ó, os insetos vão aparecer aí. São inimigos fáceis de eliminar. Vamos dar alguns tirinhos em alguns. E usar o ataque teleporte em outros. Tem algumas poções de vida aqui. Qualquer coisa eu posso usar também se eu tomar muito dano. Cara, é muito bonita essa arma pesada que eu estou usando. Muito legal mesmo. Gostei bastante. Temos que eliminar todos os insetos para conseguir... Opa! Para conseguir... Sair desse lugar. Aí eu apanhando, ó. Pela limitação da câmera, quando vem bastante bichos a gente acaba apanhando mesmo. É normal isso. E como a gente está em um nível bem alto, a gente toma mais dano que o normal. Mas tem algumas poçõezinhas aqui, ó. Eu uso todas e já enchi minha vida. Beleza. Vamos seguir adiante. Deixa eu ver. Tem inseto ainda? Tem. Acho que agora acabou. Abriu-se ali a entrada. Vamos por lá. Vamos direto aqui, ó. E agora vamos abrir... Ou melhor, aqui se abre automaticamente. Vamos eliminar os inimigos aqui. Porque já estamos próximos de mais coletável. Vamos seguir reto por essa porta. E após abrir essa porta... Deixa eu só quebrar isso aqui. Após abrir essa porta a gente já vai encontrar coletável. Logo à esquerda aqui, ó. Olha só que interessante. Logo aqui, ó. Vou mostrar a localização do mapa de onde eu estou exatamente. Vamos atirar. Conseguimos aí pedra do poder número 5. E aqui, ó. Está vendo essas letras aqui na parede? É mais um coletável. Vamos encostar nela. E conseguimos aí o pegamento do árbitro. 1 barra 20. São 20 desses. E são códigos, está vendo? W, 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 E. Acho que é isso, né? Que dá um W ou N. Bom, enfim. Esse código vai servir para uma puzzle que a gente vai resolver mais para frente. Vocês vão entender do que eu estou falando. E vamos continuar prosseguindo. Bom, tem um baú aqui, ó. Vamos pegá-lo primeiro. Eu já ia subir sem pegar esse baú. Conseguimos o mapa. E vamos subir agora. Esse barulho de bicho são os bichos que estão presos ali na gaiola. Vamos pular aqui. E agora aqui. Vamos puxar essa alavanca. Tá certo. Vamos pegar a mãozinha aqui. E ali onde está roxo, ó. A gente vai até lá para colocar a primeira pedra que a gente achou. Vamos apertar R2. Conseguimos abrir aquele portão. Inimigos vão surgir. A gente vai eliminá-los. Deixa eu já pegar aqui da arma. Melhor. E olha só que arma macia. Isso aqui eu vou finalizar com bolinha. Prontinho? Já se foram todos? As batalhas aqui até que estão emocionantes. Estão desafiadorazinhas. E agora vamos subir aqui, ó. A gente precisa ir no portão que se abriu. Vamos ter que subir, certo? Então vamos direto aqui. Tem inimigos ali na frente. Tomei também. Vai largar do CD. Tem mais algum? Ah, beleza. Já se foram todos. E vamos agora na direção daquela porta que se abriu. Que fica logo aqui, ó. Vamos virar à esquerda. E passar por aqui. Beleza. Chegamos nessa área que aparentemente tem mais puzzles. Vocês podem perceber aí, ó. Tem puzzles. Quebra. Estou quebrando tudo aqui da sala. E o nosso objetivo é destruir esses cristais amarelos, certo? Beleza. Estou destruindo tudo aqui para ver se eu farro uma graninha. Vamos subir essas escadas. Quebrando tudo que tem pela frente. Porque pode vir moedinhas. E tem mais cristal amarelo aqui, ó. Para a gente destruí-los, a gente vai vir aqui na frente. Pegar a mãozinha. E vamos pegar aquilo ali, as distâncias, ó. E jogar nesses cristais. Primeiro eu vou jogar nesse aqui. E atirar. Vou pegar mais um. Deixa eu pegar a mãozinha de novo. E agora para pegar coletável. A gente vai pegar esse negócio aqui que explode. E vamos descer por aqui, ó. E vamos destruir esses cristais aqui. Atrás dessa luz. Beleza. E aqui, ó. Olha só que interessante. A gente tem um coletável logo ali, certo? Mas o que eu vou fazer antes de pegar aquele coletável? A gente vai pegar isso aqui. Vou jogar na parede. Vou jogar mais ou menos ali, ó. Próximo do chãozinho ali. Tá vendo? Assim tá ótimo. Agora vamos correr entre as paredes para pegar esse coletável. Mas antes eu vou mostrar a localização de onde eu estou. No mapa, ó. Bem nessa areazinha. E agora sim podemos correr de parede em parede para pegar essa moedinha. Peguei. Caímos aqui. Agora a gente vai pegar isso aqui com a mãozinha que a gente deixou na parede. E vamos levar para cá. Jogar aqui, ó. Vamos explodir. Foi. Agora aqui está liberado, tá vendo? Vamos empurrar isso aqui, ó. Para essa direção para pegar mais um coletável. A ponte ali se abriu. E vou mostrar a localização no mapa. Estamos nessa areazinha aqui, ó. Vamos coletá-lo. Página número 12. Ali aparece dois, porque a gente já completou um capítulo com dez páginas. Mas essa é a número 12, beleza? Beleza. Vamos vir para cá, que a gente está perto de mais um coletável. Vamos mirar essa luzinha aqui, ó. Para essa direção. Não, não, não. Essa não, essa não. Para essa direção aqui, ó. Beleza. Lembrando tudo, ó. Para vir essas moedinhas. Sei que isso atrasa o jogo, gente. Mas é necessário. A gente vai precisar disso. E vamos pegar aqui um baú, ó. Está desse lado. Peguei esse item aqui. Depois eu vejo se os equipamentos são bons. Vamos pegar aqui, ó. Um coletável. Olha só que interessante. Vou mostrar a localização no mapa. Temos mais um coletável. Vamos pegá-lo. É o árbitro das almas. Número 2. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tem sim. Olha só. Essa lanterna. Vamos pegá-la. E trazer para essa direção aqui, ó. Para este botão aqui. Vamos largá-la aqui. E vamos fazer o seguinte agora, ó. Deixa eu só quebrar essas coisas. Certo. Vamos correr essas paredes aqui novamente. Chegamos aqui. E vamos pegar a nossa mãozinha. Vamos empurrar essa luz para cá. Com esse portãozinho aberto, a gente vai pegar essa lanterna. Beleza. Vou deixar a lanterna aqui, ó. Vamos empurrar essa luz aqui. Para cá. O portão ali vai se abrir. Vamos pegar a lanterna e continuar prosseguindo pelas escadas. E vamos colocar essa lanterna aqui, ó. Vamos apertar a bolinha. Beleza. Vocês viram só que já se montou ali. Automaticamente, essa ponte. Vamos prosseguir. Por essa porta. Vamos chegar numa escada toda defasada. E aqui também tem um coletável. Vamos vir pra cá sim. Vamos descendo. Deixa eu ver se é aqui que dá pra ver. Vamos descer aqui, ó. Desci. E aqui já não dá mais pra descer. Certo. Vamos subir. Um pouco. Ah, encontrei. Aqui está o coletável. Tava perdido aqui nessa escada. E eu vou mostrar aqui no mapa, ó. Exatamente a localização na escada. Vamos pegá-lo. Etúgudos. Conseguimos o segundo Etúgudos. Vamos continuar descendo. Pelo caminho certinho, não cair no buraco cheio de espinhos. Vamos vir por essa porta. E vamos destruir todas essas caixas aqui, ó. Inclusive os inimigos que vão aparecer. Deixa eu ver se eu preciso disso. Preciso. Olha só o tanto de caixas. Estamos ricos. Temos poções de vida ali. Caso a gente precise. Ou caso vocês precisem aí. E abrem tudo. Vale a pena o investimento. Ó, os inimigos já surgiram. Vamos eliminá-los. Aproveitando o embalo aqui. A carona de destruir as caixas. Vamos destruir eles também. Daqui a pouco eu tenho que olhar também. As minhas armaduras, né? Que eu não estou atualizando. Depois eu tenho que ver quais que estão me dando mais resistência. Porque eu devo estar bem fraco em relação ao que as armaduras me oferecem. Vamos eliminar todos os inimigos que vão aparecendo. Ficar bem ligeiro nesses inimigos que estão vendo por trás e dos lados. Eles às vezes dão uns ataques que a gente nem vê de onde está apanhando. O baú apareceu após eliminar todos os inimigos. Vamos pegá-lo. Ó, veio melhor em termos de resistência. Depois eu dou uma olhada no finalzinho do vídeo. Eu vou tentar lembrar e dar uma olhada para ver se tem algum melhor ainda. Eu não quero ficar apertando toda hora o menu option para não ficar muito chato o vídeo. Bom, aqui tem a segunda pedra. Teremos uma batalha que não é tão fácil assim. Teremos um arqueiro aqui. Ou melhor, uns arqueiros. E os insetos que vão nos atrapalhar bastante. Aqui o ideal é a gente não ficar alocado nos inimigos com o L2. Porque a gente vai ter uma visão melhor dos inimigos. Então a gente vai sem ficar apertando o L2. Para não ficar pegando o target errado e ficar tomando o tiro. Porque o tiro deles é literalmente pesado. Aí a gente vai rolando de duas em duas vezes para perto deles. E sem mirar com o L2. Fica mais fácil. Para acertá-lo. Porque se a gente ficar tentando mirar, a gente vai pegar o target dos insetos. Enquanto os arqueiros vão estar acertando a gente. E aí torna a batalha mais complicada. E acertando os arqueiros, a gente automaticamente consegue acertar os insetos com esses ataques giratórios. Mas vai aparecer mais ainda. Não acabaram. Não se iludam. Vou usar esse ataque aqui. Para encher um pouco a minha vida. Cadê? Pode aparecer mais. Não. Não sei que não acabou. Não é possível. Ah, eu sabia. Se eu não ia me enganar. Eu sabia. Eu sabia. Beleza. Esse aqui se foi. A flechada desses caras é muito violenta. E eles são bem rápidos. Por incrível que pareça. Por mais que eles sejam arqueiros, eles têm que correr rápido para ficar atacando às distâncias mesmo. Olha só. Quando eles começam a colocar fogo na flecha deles, pode saber que eles já estão preparados para dar um ataque. E é muito inimigo aqui. Muito inimigo mesmo. Olha só a flechada deles e o tanto de dano que causou. Eu tenho que ficar ligeiro. Ó, subi de nível. Eu usei uma poção na hora errada. Porque quando a gente sobe de nível, a nossa vida enche, né? Ao máximo. E a mana também. E eu usei poção bem na hora que eu subi de nível. Inclusive eu tenho que... Ó, esse aqui vem experiência, ó. Já equipei diretamente. Vocês viram só? Tem um equipamento para dar experiência, defesa e tudo mais. Esses são os que eu quero. Eu subi de nível mais rápido. A batalha aqui é longa mesmo. É bem demoradinha. Normal isso. Ó o tanto de item que tem vindo. Falta pouco. Beleza. Se foram todos? Agora sim, se foram todos. Vamos pegar aqui a pedra. Beleza. Pegamos a pedra. Agora eu vou pegar os drops. Falta só mais uma pedra dessa para a gente enfrentar o grande boss lá. Da arena. Vamos seguir pelo caminho que abriu. Pode sair quebrando tudo que vocês encontrarem aí pelo caminho. E aqui nessa sala. Vamos entrar por aqui, nessa porta. E aqui ó, virando a esquerda, ou melhor, a direita. A gente vai subir aqui para pegar um coletável. Só quebrar tudo aqui, ó. Uma poção, estava precisando. Vamos pular para esse lado da parede. E aqui tem um monte de caixas, certo? Só que naquelas caixas ali da frente, a gente encontra mais uma moeda. Eu vou mostrar a localização no mapa, exato de onde a gente está. Nessa partezinha aqui. Vamos coletá-la. Já vou encher minha vida aqui diretamente. E olha só o tanto de moedinha que a gente ganha com essas caixas. Vocês estão vendo como que vale a pena quebrar tudo? E mais para frente elas vão estar oferecendo mais ainda. Pegar esse baú que está logo aqui, ó. Perdidão. E olha o tanto de poção que veio. É bastante poção. Mas beleza. Acho que essa daqui sempre vai vir poção para todo mundo. Três poções. Vamos subir. Apertar essa alavanca. E aqui a gente vai colocar a pedra novamente. Cadê a pedra? Aqui, ó. Vamos pegar a mãozinha. Mirar ali. E falta só mais uma pedra. Se abriu a porta ali na frente. Mas a gente vai continuar somente no próximo vídeo, beleza? Porque já está muito longo. Eu extrapolei nesse vídeo. Mas é que são muitas coisas, né? Então, quero mostrar tudo. Eu vou empolgando nesse jogo. Mas eu vou mostrar a porcentagem de troféus que nós ficamos. Estamos com 20% de troféus. Sendo que os últimos troféus que nós conseguimos foi o Senhor dos Ossos. Foi só esse mesmo que a gente conseguiu. E é isso aí, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já deixa aquele like maroto. Aquele clichêzinho todo. E se inscreva no canal. Porque, sério, gente. Isso me ajuda demais mesmo. Valeu, Zasso. Fiquem com Deus. Até a próxima. E tchau! E tchau!